Te adora, estás aqui, canto destino, te adora aqui, te adora, estás aqui, canto destino, Mas hoje é o dia da sua cura Te adorarei Estás aqui Quando nossas vidas Te adorarei Te adorarei E o que Deus é Deus te envolve Deus te promete E o que Deus é Deus te envolve Te adorarei E o que Deus é Deus te envolve Te adorarei